Música Hoje vamos falar sobre Pesach E esta mensagem de Pesach eu estou gravando no dia que a menos de 24 horas o Irã mandou seus drones e mísseis para Israel. E por isso decidi fazer a seguinte mensagem, vamos ver na Gada de Pesach. Mas antes vamos antecipar uma história, quem conta essa história é um palestrante chamado Rabia Aron Levi, que em um dos seminários que ele faz, chegou uma pessoa chamada Yossi e contou para ele a seguinte história. Na Romênia, antes do holocausto, tinha um casal jovem, chamados Débora e Moshe Berstein. E eles casaram um pouco antes de começar o holocausto e a Romênia não foi em seguida, mas com o decorrer dos anos os nazistas conquistaram a Romênia e começaram a mandar os iudim para os campos de concentração. Chegando lá, Moshe e Débora foram separadas. Moshe foi para o campo dos homens e Débora para o campo das mulheres. No campo das mulheres, no campo de concentração, perto do horário do almoço, chegava uma charrete, um iudi que trazia a comida. Este iudi, que era um homem, trazia a comida. Ele tinha uma certa, um pouco de cintura, tinha uma certa liberdade pelo fato de que ele transportava as coisas. Então, as prisioneiras mandavam algumas mensagens ou recebiam informações de seus maridos ou parentes masculinos. Em uma das oportunidades, uma moça, Yossi conta, que uma moça se aproxima da charrete e aí o cavalo morde ela e arranca um pedaço de carne de seu braço. O que logo acontece é que ela cai no chão e já um nazista de prontidão estava pronto para executar esta moça. Assim era, ficou ferido, já era. E aí, esta Débora Bersen se aproxima do soldado que estava na guardia e disse e pede, por favor, se ela pode tratar desta moça. E ele começou a rir e falou, sabe o que, sua judia, pode tratar que de qualquer modo vai morrer aqui ou nos albergues vai morrer. Não vale a pena gastar uma bala por ela. E assim, esta Débora rasga um pedaço de sua roupa e ela fecha, tenta parar o sangramento dela. E depois desse episódio, esta Débora com esta moça nos encontraram mais. Passam os anos, ambos, Débora e Moshe se salvan. Eles voltam para a Romênia, veem o que não tem o que fazer lá, vão para a Eretz Israel e moravam na cidade de Rehobot. Elas, eles tiveram três filhas. Depois de 17 anos, a esposa de Moshe, esta Débora, falece doente, por uma doença faleceu. Moshe Berstein casa numa segunda vez com uma senhora chamada Leia. E esta Leia, depois do casamento, depois que passou alguns meses do casamento, o marido pergunta que é essa ferida, ou essa cicatriz, melhor, que ela tem no braço. Que é a cicatriz que tem no braço? E então ela conta que ela estava no campo de concentração e o cavalo mordeu ela, que ficou uma cicatriz muito feia no braço. E veio uma moça, uma senhora, salvou ela e depois não via ela nunca mais. E o Moshe diz, e que ele sabia dessa história, que a esposa tinha falecido, tinha contado, se mostrar a foto para você de esta pessoa, você a reconheceria? Ele falou, claro que sim. Então ele mostra a foto da primeira esposa dele e a Leia, quando vê a foto, desmaia. Tudo isso está contando Yossi para o Rav Aaron Levi. E diz, este Yossi conta, minhas duas avós, a primeira, Débora, e a segunda, Leia, olha como aconteceu que dentro da escuridão do holocausto, dentro da escuridão do holocausto, uma acabou salvando a outra que ia ser mãe das suas próprias filhas. Como a gente vê aqui a mão da Kadosh Baruch Hu, na própria escuridão. Assim conta Yossi para o Rav Aaron Levi. E Rav Aaron Levi, que quem conhece ele como palestrante, ele sempre vai ficar com a última palavra e diz para ele, a história das suas duas avós está na Gada de Pesach. E o cara fica assim, na Gada de Pesach, a história, diz, nos lemos na Gada em um dos trechos, não aqueles que se cantam, que todo mundo canta, manistanato, dentro dos trechos da Gada, que tem que ler a Gada inteira, a Gada diz assim, a Gada traz um versículo no Ishaia, em Isaías, que diz o seguinte, Va'er Ehor Alaych, Va'er Ech, e eu passei por você, e vou traduzir literalmente para entender o contexto, Va'er Ehor Alaych, Va'er Ech, e eu passei por você, e vi, você, mitbossesset bedamair, mitbossesset bedamair, quer dizer, você está, mitbossesset, a traduzção de mitbossesset seria que está como se fosse fritando no seu próprio sangue, não sei se essa é a tradução, mas o sentido é esse, quer dizer, está jorrando sangue, mitbossesset bedamair, Va'om Arlach, e eu disse para você, diz o profeta, na sua profecia, bedamair, com seu sangue, aí, você viverá, Va'om Arlach, repete o versículo, a frase, bedamair, aí, com seu sangue, você viverá, essa é a tradução do Passuco, e já, Hamim explica no sentido do Passuco, de forma, Passut, que não vou entrar nisso, para não perder o foco do piruxo, fenomenal, que Rav Aron Levi traz, em nome de um Kadmon, Rabim Benachem Ben Shimon, e Rabim Benachem Ben Shimon, ele levanta a seguinte questão, quem é Va'ebor Alaych, quem passei por você, quem significa passei por você, se refere sobre o Criador, e você também, porque o versículo repete duas vezes, com seu sangue você viverá, com seu sangue você viverá, aqui, o versículo, e a Gadá nos quer transmitir o seguinte, que mesmo quando parece, não só no Egito, que no Egito eles estavam em uma situação, que parecia que já não tinha mais esperança, mesmo que a primeira vez que Moshe vai visitar o Paró, e a consequência desta visita de Paró foi pior, piorou os decretos, a situação se tornou insuportável, já não entregavam para eles a palha, para fazer o barro, para fazer os tijolos, e tinham sendo crianças colocadas nos muros, quando não completavam a quantidade de tijolos, para fazer diários, mesmo nessa situação, e parecia que já, a Fsatikwa, não tem mais esperança, diz a Khazurhu, Bedamai, Bedamai, aí, no seu sangue, que normalmente é uma situação, que quando a pessoa está perdendo sangue, quer dizer que seu fim está próximo, ele tem uma hemorragia de sangue, está perdendo sangue, seu fim está próximo, vem Hashem e diz, Bedamai, nessa situação, aí, você viverá, e diz Rabi Menachem Ben Shimon, no versículo, repete o Pasuk, a frase duas vezes, para te ensinar, que em qualquer, não somente no Egito, ante qualquer situação adversa, mesmo no pior dos momentos, mesmo quando parece que tudo desaba, vem Hashem e diz, você pertence a Amistrael, você não perde a esperança, porque de lá, vem a salvação, Bedamai, seu sangue jorrando, aí, você viverá, então diz, o Rabi para Yossi, você está vendo, Yossi, está vendo, que pior Amistrael, os Yudim falaram no texto de Agadá, nas peores situações, na Inquisição, nos porões embaixo, longe da vista dos cristãos, no Holocausto, e em todas as situações, e perigos, e perseguições, o Yudim tinha na ponta da língua, quando chegava, Pesach, a Gadá, porque a Gadá, é uma coisa que nos acompanha, em todo esse galuto, E o Yudim é sinônimo de esperança, e o Yudim é sinônimo de fé, em um Criador, que Hashem nos cuida, Hashem ama a gente, e essa situação adversa, que nós estamos vivendo, hoje, meus caros amigos, aunque, na primeira vez, quando abri, vi as notícias, que os drones partiram de Irã, a primeira coisa, que veio na minha cabeça, foi a guerra do Golfo, para os mais velhos, se lembram, que Israel estava, o Estado de Israel, estava com as mãos amarradas, o único, que estava recebendo, o foguete de Saddam Hussein, era Israel, e não podia fazer nada, Hashem nos colocou, contra as cordas, para que, para que a gente levante, os olhos para cima, e agora vou passar, para a segunda parte, da mensagem, que é o mais importante, Van Itzak, essa primeira palavra, Itzak, na sequência, a gente fala, Van Itzak, el ashe abotenu, o povo chegou, em uma situação, no Egito, que não tinha mais, não tinha que se apoiar, não dava para, ninguém ouvia, ninguém, ninguém tinha clemência, ninguém nada, Van Itzak, el ashe, meloquei abotenu, vaishma, shemet koleno, e tem uma zgulá, muito forte, que a pessoa, não vou prolongar, mas tem uma história, muito forte também, sobre isto, mas é muito antiga, o Hebe Israel de Abta, ele dizia, que a pessoa aqui, em este trecho, e suplicamos, Van Itzak, não é rezar, é mais, é gritar, Van Itzak, el ashe, meloquei abotenu, que a pessoa, neste momento, primeiro, que reze, pela situação do povo, nós estamos, em uma situação, que a gente, não pode se apoiar, em ninguém, em mais ninguém, o mundo ocidental, só espera, para, o Estado de Estrada, ser atacado, para eles dizerem, tem direito, de se defender, e depois, que se defendem, e atacam, não, o pessoal, está passando fome, e não, e não tem isso, e não tem isso, e não tem aquilo, tudo isso, a gente faz, para quê? Para a gente, saber, que a única, o único pensamento, que nós temos, que ter, agora, estamos vivendo, uma situação, de Iqvetá, e Mashiach, milagres, vão acontecer, eu não vou citar, hoje, o que escreveram, grandes hajamim, como Rav Zilman, está enrabalando, não vou citar agora, mas, a mensagem, é a seguinte, a pessoa, que vai estar, cada vez, nos aproximamos mais, de, esta situação, que vai vir, o Mashiach, e o que antecede, vai ser uma guerra, e esta guerra, quem vai se salvar, é aquele, que está próximo, com a Kadosh Baruch Hu, aquele, que está próximo, com a Shem, ele, vai se salvar, nós, estamos vendo, vejam bem, de todos, esses, drones, e, mísseis, que lançaram, caíram dois, um caiu em Jordânia, e outro caiu em Iraque, e fizeram estragos, morreu gente, em Israel, não aconteceu nada, quem nos está mostrando, Kadosh Baruch Hu, que tem pessoas, tem comunidades, que logo, depois, que ficaram sabendo, começaram a rezar, começaram a estudar, começaram a, o que mais foi procurado, no Google, nessa noite, em Israel, foi a palavra, Tehilim, porque o Yudi, sabe, que quando está, em aperto, isso que a gente está querendo ouvir, quer ouvir nossa voz, então vamos, concentrarnos aqui na gada, cada um com seu problema particular, queritei, seja de parnazá, de saúde, de shidujim dos filhos, da educação dos filhos, o que for, e também rezar, pelo povo em geral, chega, nós entendimos a mensagem, a Shem, manda, o nosso, Mashiach, manda o nosso salvador, como teve, tememos Moshe Rabenu, nós queremos agora, Mashiach, amém David, que me, tzetecham e mitzrayim, areno niflaot, benissam nigalú, benissam atidingin ligael, amém, ve amém, Pesach, kasher, ve sameach, para todos, transmitir isto também, para a família, e os filhos, é muito, e extremamente importante, haksameach, Música